Como um primeiro passo para identificar a causa básica, temos que analisar, observar o problema. E, neste sentido, nos ajuda bastante o STEP, Sequential Timed Events Plotting, ou seja, a marcação dos eventos de forma sequencial ao longo do tempo. Particularmente para eventos complexos, para podermos identificar onde e quando os problemas ocorrem ou ocorreram. Para isso, nós colocamos no eixo vertical os agentes, que são pessoas, equipamentos, máquinas, e ao longo do eixo horizontal, o tempo. No cruzamento do agente e do tempo, nós temos o agente mais ação, o evento. E vai ser algo alocado ao longo do tempo. Então, neste exemplo aí, eu tenho os agentes A, B e C. O agente A, no primeiro momento, atua no evento 1. O agente B, no evento 2. Posteriormente, o agente B atua no evento 3. O agente C, no evento 4. E aí, por alguma razão, ocorre um acidente com o agente A. Aí, obviamente, é apenas um exemplo. Mas vamos ver agora um exemplo verídico, para ver como é que se aplica o STEP. Aqui é a descrição de um acidente ocorrido na área de função de uma siderúrgica, onde havia um forno elétrico, arco, E-A-F, Electric Arc Forless. Esse forno tem três clubes no fundo, porosos, para poder soprar argônio, gás inerte, no banho fundido, para homogeneizar o aço, sem contaminá-lo. Por isso, gás inerte. Muito bem, o forno foi desligado e colocado em condições seguras para permitir a atuação da manutenção. E, entre as operações necessárias para garantir a segurança na fornalha, é o corte, é o fechamento da válvula de argônio para a fornalha. Estas operações de segurança, cada cargo de gerente e manutenção, aí denominado o trabalhador A, que fez todas as atividades, e aí abriu, foram abertas as portas de carga e de escório. Bom, depois das operações de segurança, três trabalhadores, o A, o B e o C, entraram na fornalha para assegurar-se de que realmente estava tudo ok, fizeram uma inspeção, de maneira planejada o trabalho da manutenção. O trabalhador B verificou que a válvula estava fechada, de fato. O trabalhador C ainda, no momento, se agachou para pegar alguma coisa no piso, sem problema, duas vezes, sem problema nenhum. No dia seguinte, o trabalhador A, gerente da manutenção, e o trabalhador D, eles foram vistos lá de fora do forno, prontos para fazer a intervenção, e depois de 20 minutos eles foram encontrados mortos dentro do forno. Uma vez que eles entraram no forno, começaram a fazer os reparos na parte superior do forno, que era um tempo estimado de 10 a 15 minutos. Em dado momento, um dos trabalhadores, provavelmente o D, que estava mais abaixo, ele se agachou para trocar o disco de rebolo. Quando ele se abaixou, a válvula de argolho estava aberta, portanto estava entrando o argolho. Eles não se deram conta, primeiro, porque é inodoro, e segundo, porque ele é mais denso, fica retido no fundo, no primeiro momento. Então, ele só desfaleceu quando se abaixou e não conseguiu inalar o oxigênio. E aí caiu. E aí o outro trabalhador, o A, ao perceber que o seu colega desfaleceu, foi ajudá-lo, e ao ajudá-lo, também caiu e morreu. Então, um acidente com duas fatalidades. Antes de propriamente buscar causa raiz, vamos sequenciar esses eventos ao longo do tempo. Observem, eu tenho os agentes, são o trabalhador A, o B, o C, o D e o forno. Bom, o trabalhador A vai garantir que a fornalha, que o forno esteja seguro. E, de fato, ele se dá conta de que o forno está seguro. Porta de carga, porta de escória aberta, válvula de argolho fechada. Quem, aliás, checa para ver se a válvula de argolho está fechada, é o trabalhador C, no primeiro momento. E aí, checando que realmente está fechada a válvula de argolho, o A, B e C é do ano a fornalha, para planejar o serviço de manutenção. O trabalhador C, inclusive, se abaixa, se agacha, para pegar alguma coisa, sem nenhum problema. Ato contínuo, no dia seguinte, haverá a manutenção. Só que, em algum momento, a válvula de argolho foi aberta. De maneira que o trabalhador A entra, o trabalhador B entra, só que o trabalhador B, para trocar o disco do rebolo, se abaixa. E o argolho, nessa altura, quando a válvula estava aberta, tinha formado uma camada inferior aqui, devido à sua densidade. Bom, e aí, ele desfalece. O trabalhador A vê que o seu colega desfaleceu, vai ajudá-lo. E aí, o trabalhador B falece, vai a óbito, e o trabalhador A também. Então, essa é uma maneira de visualizarmos a sequência de eventos. repare, antes do triângulo 1, a primeira linha vertical, evidencia que tudo havia sido feito corretamente. O problema é, na transição, pós essa linha vertical 1. Por quê? Em algum momento, a válvula de argolho foi aberta e foi atribuída a uma pessoa que nunca foi identificada. E isso já identifica aí um problema crítico. Note, uma válvula de argolho, numa situação dessa, não basta ela estar fechada. Ela tem que estar fechada. No mínimo, deveria haver um aviso para não abrir. Mas, o que realmente é correto seria estar fechada e com um cadeado. E mais, não adianta ter um cadeado com a chave. Tem que ter o cadeado e a chave em um local seguro. A pessoa tem que se deslocar até o local para pegar a chave. Aí, sim, estaríamos garantindo a segurança. Então, esse é o problema que levou à morte. Aí está, digamos assim, o primeiro passo para a detecção da causa básica. A causa básica é a falta, basicamente, de uma norma de um procedimento de liberação e proteção do equipamento. Repito, não basta fechar a válvula. Há que se garantir que a válvula esteja bem fechada. Então, isso, além de tudo, mostra a falta de comunicação, de coordenação entre as pessoas envolvidas nessa atividade. Alguém, não se sabe, abriu. Quer dizer, não poderia ter ocorrido isso. Deveria haver uma coordenação para que as pessoas soubessem que aquele forno estará em manutenção e, de forma alguma, a válvula pode estar aberta. Além de, obviamente, essa válvula ter que estar realmente fechada e travada. E, no triângulo 2, mostra que, possivelmente, provavelmente, os trabalhadores A e B não tinham consciência do risco do trabalho em atmosferas deficientes em oxigênio. Então, note, esta técnica, esta ferramenta, não é propriamente para detectar a causa básica, mas sim para fazer um mapeamento de todos os eventos de maneira a permitir uma análise e, aí sim, descobrir a causa básica. e, aí sim,